Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. A Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, Sinase, foi sancionada em janeiro e entrou em vigor este mês. É um conjunto de normas para aplicação de medidas socioeducativas envolvendo menores de idade. No Pensando Bem de hoje, vamos entender o que são essas regras e como elas são usadas pelas instituições. Nossos convidados são Anaceli Oliveira, presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, Fazepa, André Franzini, advogado, conselheiro do Conanda, Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente e membro da Pastoral do Menor da CNBB. E Bruno Guimarães, advogado e membro do Sedeca e Maús. Muitíssimo obrigada pela presença. Para começar, seria interessante a gente explicar exatamente o que é esse sistema. Vocês podem falar, cada um pode explicar da sua visão do sistema. Então, o Sinase, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que tomou característica de lei agora no início do ano, ele é fruto de uma discussão que vem acontecendo no Brasil, desde o Estatuto e, sobretudo, no final da década passada e no início da... Sim, na década passada, que teve muita discussão ao longo das conferências estaduais, nacionais, por ser um dos aspectos das expressões da questão social atual, né, da criança e adolescente do Brasil. E a discussão sobre os adolescentes que cometem ato infracional veio tomando-se uma medida tão ampla de que todas as conferências últimas sempre foram pautadas, elas foram pautadas pela questão dos adolescentes que cometem ato infracional. E o Sinase, então, como fruto dessas discussões, ele foi sendo elaborado, né, ao longo de uns quatro anos pelo Conselho Nacional do Direito da Criança e Adolescente, desde 2002, tal, foi, passou por consultas públicas, por grande discussão da sociedade, e em 2006, né, em 2006, com 2006, o Conselho Nacional do Direito da Criança e Adolescente aprova, então, por resolução a lei, a norma, né, essa diretriz nacional de atendimento socioeducativo, que tenta dar, né, que foi a base, inclusive, da lei, as diretrizes principais de tudo aquilo que tem a ver com os adolescentes que cometem ato infracional, e a lei hoje, né, de forma, eu considero, né, talvez mais contundente, cria essas diretrizes e cria responsabilidades, seja para os gestores, seja para a sociedade, seja para os adolescentes, para as suas famílias, seja para os órgãos de fiscalização, então, foi todo um processo, né, um processo, inclusive, de discussão democrática ao longo das conferências. Na verdade, o Sinase, para nós, da Fundação, enquanto operadores da política de atendimento socioeducativo, ele representa, no início, essa série histórica que o Franzini coloca, né, ele começa com uma normativa, criando parâmetros para qualificar o atendimento socioeducativo, e lembro muito bem que todos nós, gestores, participamos dessa composição, porque, e não pode falar de Sinase, de Escolado, de Estatuto, né, o Estatuto, como lei específica, ele trata de forma garantista e procedimental, né, nas duas partes do livro, e tem os dois eixos, medida protetiva e medida socioeducativa. As medidas protetivas, normalmente, elas têm um apelo social maior, há uma comoção social maior, porque são medidas que dizem respeito à criança e adolescente, unicamente vítimas, né, vítimas de violação de direitos. Já as medidas socioeducativas, é quando esses adolescentes, na sua grande maioria, vítimas dessa violência, passam também a violar direitos. Então, precisava mesmo, nós, operadores do sistema, nós tínhamos essa dificuldade, porque é como se fôssemos apartados do Estatuto. Precisava ter um controle maior, precisava ter um acompanhamento maior, e até uma compreensão maior da socioeducação dentro dessa demanda da questão social em relação ao adolescente e comércio de ato infracional. E o Sinase, né, ele, ao deixar de ser, eu diria, simplesmente uma referência normativa, parâmetros para a socioeducação, ele precisa ter a força da lei. Eu não sei se a gente comemora ou se a gente te lamenta, porque se nós tivéssemos a concepção bem demarcada, e a partir dessa concepção poder propor políticas afirmativas, assertivas em prol da garantia de direitos, já a partir de uma lei específica do Estatuto, talvez nem precisasse ter mais uma lei que viesse ratificar o que já está dito numa lei específica. Mas é assim, eu penso que Estado de Direito é isso mesmo, e nós humanos somos indisciplinados, adoramos quebrar regras, não são só adolescentes que quebram regras, adultos também, eu acho que até, às vezes, muito mais do que os próprios adolescentes. E o Sinase está aí. Para nós, operadores, eu queria deixar claro à sociedade que é uma força técnico-política, operativa, porque se o Estatuto, por si, ele já nos dá, ele é didático, é uma lei que traz tudo, uma didática, que aponta as ações que os operadores precisam implementar, o Sinase é mais do que isso, porque ele também cobra e ele traz novas estruturas de cobrança, do monitoramento, da implementação, da exigência dos diagnósticos, então, na verdade, é isso mesmo. Eu diria que é mais um aperfeiçoamento, ou um nivelamento melhor, para que a gente possa, cada vez mais, ter políticas públicas bem mais assertivas para os adolescentes, autores de ato infracional. Diante de todo esse entendimento do Sinase, é uma das coisas que sempre deixou muito claro, que o Estatuto sempre, ele trouxe algumas diretrizes, e o Conanda veio, justamente, a partir, somente da resolução, trazer algumas outras especificações, mas havia sempre uma reclamação de que o Estatuto não trazia detalhadamente alguns aspectos referentes, principalmente, à execução da medida socioeducativa, que era o momento posterior à apuração do ato infracional, em que o adolescente, justamente, já passava por todo o processo judicial e recebia a decisão do judiciário, diante do qual ia indicar qual era essa medida socioeducativa que o adolescente iria cumprir. E aí surge, vem, justamente, a lei para trazer mais esse detalhamento. Mas uma das coisas, inclusive, dentro dessa questão do cumprimento em si da medida socioeducativa, e até quero colocar desde já para vocês, é essa, principalmente, esse aprofundamento da mudança de paradigmas em relação, por exemplo, aos espaços dos cumprimentos das medidas socioeducativas. desde o Estatuto, sempre deixou muito claro que o aspecto pedagógico-educativo tem que ser o principal. Mas a própria lei, agora, traz até um imperativo, uma força tão grande em relação a esse aspecto pedagógico, em relação a esse aspecto educacional, que a lei traz uma determinação que, inclusive, até mesmo, se não houver espaços adequados ou envolvendo até mesmo vagas disponíveis para o cumprimento de uma medida socioeducativa, por exemplo, de internação, de uma unidade de internação, que é, inclusive, o que a FASEPA tem a responsabilidade, na série de internação e sem liberdade, e aí a lei vem e determina que não poderá determinar o cumprimento da medida em locais em que não haja mais vagas. E é um desafio, porque houve até uma leitura do CNJ, um levantamento, que as unidades do Brasil todo, isso na exclusiva do Pará, enfrentam sempre algumas dificuldades nesse sentido, de estarem muito próximos da sua capacidade ou, muitas vezes, além da sua capacidade. E aí eu queria um pouco também que fosse colocado a respeito desse aspecto, até mesmo por aquilo que a lei traz de detalhamento, de aprofundamento e o que, de repente, vocês colocam a respeito disso. Só para acrescentar, vou pegar uma carona nessa observação dele, porque a gente percebe que muito se discute essa questão, o ECA foi muito mal interpretado ao longo da sua existência, já é maior de idade, mas continua com equívocos sérios de interpretação. Na prática, o que é exatamente que muda com relação à aplicação das medidas? Só para complementar a observação dele. No eixo socioeducativo o que muda é exatamente toda lei, toda lei, na verdade, ela é considerada primária porque você, numa lei, numa única lei, você não consegue abarcar todas as especificidades, especialmente em relação à questão social, que é uma coisa muito complexa, há muitas variáveis que concorrem dentro de pequenos aspectos da questão social, mas, por exemplo, o gerenciamento das vagas, isso é fundamental, como bem disse o Bruno. Não tem como você falar de um bom atendimento socioeducativo com uma unidade superlotada. Não tem como. E o parâmetro, inclusive, ele não é só do modelo arquitetônico. Como que deve ser esse estabelecimento educacional? E veja o que se chama estabelecimento educacional. Isso aí não é apenas uma expressão. Isso precisa expressar verdadeiramente como devem ser os espaços para onde os adolescentes, após receberem uma medida de internação ou de semiliberdade, que é a medida restritiva, ele precisa ser bem atendido, ser bem recebido. Porque esse espaço, na verdade, em tese, ele vai substituir o espaço onde ele estava. Então, nós precisamos cuidar muito bem para que essa arquitetura e essa infraestrutura dê conta das condições objetivas e subjetivas desse adolescente. Agora, o gerenciamento das vagas. É um desafio muito grande, como bem disse o Bruno. O Pará, felizmente, não vive as mega superlotações, não. Nós temos duas casas hoje que eu posso falar de superlotação, que é o Centro de Internação de Jovem Adulto Masculino, que é o Cijam, que eu tenho capacidade para 60, estou com 68, tenho 8 a mais. E o Cian, que é a provisória medida cautelar, que não é internação, medida cautelar, que eu tenho capacidade para 60 e, neste momento, eu vivo uma superlotação com 87. Estávamos com 67, há uns 15 dias, a gente monitora isso diariamente, através de um boletim, estamos com 87. Então, sempre na internação provisória. Agora, o grande desafio, eu vejo, que não é sair criando internações, fazendo proliferações de internações. Nós precisamos pensar a política como um todo, um sistema sócio-educativo como um todo, porque, na verdade, a sócio-educação, ela prevalece a partir da medida aplicada via sentença judicial, uma medida judicial. Só que eu posso pensar uma política, e aí, esse é o aspecto, que seria o aspecto preventivo, que, quando se fala em prevenção, parece que tudo é competência de município. Se tem um grande equívoco, é para entender o que é prevenção. Mas eu posso, por exemplo, fazer o que nós estamos fazendo na fundação. Qual é a porta de entrada para esse garoto vir para a medida cautelar, provisória, e poder seguir ou não para um sistema de restrição, privação de liberdade? É o centro integrado. Neste centro integrado, eu tenho um serviço de atendimento social que nós chamamos de atendimento preliminar. Que é o primeiro atendimento, enquanto o garoto nem passou por um julgamento ainda, ele vai para uma primeira audiência e de lá ele pode sair. Então, qual é o entendimento que nós do Pará e da Fazepa nós temos? Se eu qualificar essa porta de entrada, e é isso que nós estamos fazendo, inclusive, já implementando ainda muito elementar, a justiça restaurativa, com os ciclos de restauração, onde eu tenho, fizemos agora recentemente uma adaptação, onde o CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que é a competência do município atender a liberdade de assistido e passar um serviço à comunidade, e que há um alto índice de evasão do garoto nessa medida. Então, um bom número dos garotos que entram no sistema socioeducativo de restrição e privação, há uma demanda bastante significativa da liberdade assistida para ser um serviço à comunidade, que não foi cumprida. E o Estado, ele não pode se eximir disso, o Poder Público Estadual, ele precisa cumprir a sua função suplementar ao município, de modo a apoiá-lo técnico, tecnicamente, e até com assessoramento, estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de cofinanciamento para as medidas de meio aberto. porque se eu freio lá, a vinda desse garoto para cá, eu estou colaborando sobre modo para evitar a superlotação e, ao mesmo tempo, a proliferação das internações, que é a última medida. Ela tem um caráter excepcional, eu diria excepcionalista. Um adolescente só deve vir para a medida de internação quando de um ato considerado muito grave, que, embora não tenha uma classificação, mais por análise e até que esse garoto não tenha condições de responder em uma medida mais branda, ele tenha que vir mesmo necessariamente para a privação de liberdade. E assim a fundação tem se conduzido. Nós estamos aumentando a nossa capacidade. Os novos projetos arquitetônicos, que antes o Sinase referia para a 40, que se discutiu que isso é uma utopia você ter, e no último fórum nosso nacional for na CRIAD, que é o fórum de gestores com o aval da SDH, nós podemos ampliar, inclusive, essas capacidades instaladas nas internações. Estamos revendo. E nós estamos nos preparando muito fortemente para isso. Já entra para o processo de licitação a nova internação de medida cautelar, que é o novo CIAN, dentro dos parâmetros Sinase, construída mesmo, nós não temos nenhuma unidade no Estado construída à base dos parâmetros, até porque os novos parâmetros ainda vão ser trabalhados por nós, pelo Fórum Nacional e pela SDH. Até julho a gente deve ter esses parâmetros, parâmetros pedagógicos. Mas nós temos unidades, por exemplo, como a de Benevides, com capacidade para 80, e que ela já corresponde, e já foi analisada por vários atores do sistema, que ela corresponde a um padrão, eu diria, muito próximo do que está o Sinase. Inclusive, em termos de referência de tamanho, o Sinase prevê 15 mil metros quadrados, nós temos 48 mil, isso foi até exageradamente colocado, até porque essa construção não começa agora, ela começa em 2005, e se conclui em 2012. Está certo. Doutor André quer falar, a gente vai já já lhe dar espaço, doutor André, porque agora o Pensando Bem vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já? Pensando Bem está de volta e o nosso assunto de hoje é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O doutor André tinha uma observação a fazer porque a gente mencionou as mais interpretações do ECA, né? Essa é uma das grandes questões que começaram a ser colocadas quando se aprovou o Estatuto. O Estatuto é, ele tem um foco ideológico. O Estatuto, ele é um projeto de sociedade, né? Um projeto de sociedade que ainda o Brasil não abraçou de forma societária. Por incrível que pareça, um projeto de sociedade, uma lei que é um projeto de sociedade, ainda não é abraçado. Agora, doutor André, por que que isso aconteceu? Por que que se permitiu que o ECA fosse tão mal interpretado? Eu acho que a situação da postura midiática dos meios de comunicação, que são, sim, um dos principais moldadores, né? Do senso comum, dos equívocos, ela tem um peso muito forte. Se a gente for analisar as matérias sobre a violência no Brasil, é impressionante como hoje a mídia destaca a presença de criança e adolescente nesses aspectos da violência. É impressionante, sobretudo quando se trata de adolescente cometendo violência. Então, esse é um aspecto importante. E, normalmente, os rótulos são degradantes. É. Então, isso é muito sério. A outra coisa, eu acho que, como membro da sociedade civil, eu acho que nós, ainda, após 20 anos do ECA, precisamos fortalecer esse processo de mobilização das nossas pautas em todos os espaços. nós temos hoje uma lei que obriga as escolas a estudarem o Estatuto. A Lei nº 11.525, desde 2007, acrescenta a LDB dizendo que a escola é obrigada a estudar o direito da criança e adolescente. Quantas escolas fazem isso? Quantas secretarias de educação pautam isso, por exemplo, com os seus planos de formação dos professores? Então, o Estatuto, ele, na verdade, ainda não foi, assim, digerido pela nossa sociedade, porque ele ainda não, de fato, ele não é pautado nos espaços onde deveria ser discutido. Eu queria lhe perguntar, quantos agentes comunitários de saúde hoje, que vão nas casas, inclusive, que entram nos domicílios, eles têm uma formação sobre o Estatuto da Criança e Adolescente para poder conhecer os encaminhamentos, as situações que eles, no dia a dia, encontram nas casas? Quantos deles têm esta formação? Então, o Estatuto, ele ainda não foi, assim, abraçado, dizia a um adolescente que o Estatuto, ele é um sentimento, ele não é uma lei. E se você não ama, se você não cria um sentimento legal em relação a ele, você acaba repudiando, é isso que está acontecendo. Então, aquilo que é importante dizer, agora voltando ao Sinase, é que o Sinase, ele não pode ser vista como uma lei que vai resolver o problema da violência no Brasil. Por quê? Porque não é uma lei que regulamenta um processo judicial ou uma responsabilidade de um gestor para com o adolescente que comete um ato infracional que vai resolver o problema da violência no país. O que vai resolver o problema da violência no Brasil, nós podemos dizer que é a afirmação permanente dos direitos fundamentais daquele cidadão daquele país. Nós temos dados legais sobre a mortalidade infantil que reduziu muito no Brasil, muito. mas, do outro lado, nós temos os dados de assassinatos na adolescência. Então, nós salvamos todo ano 30 mil crianças recém-nascidas da mortalidade infantil, mas a projeção é que 30 mil adolescentes serão assassinados no Brasil. Então, enquanto o Brasil cresce com a expectativa de vida para o idoso, a gente tem 30 mil adolescentes que vão deixar 50, 40 anos de vida em virtude dos assassinatos. E aí, aqui, é importante dizer, quando eu dizia que o estatuto é uma ideologia, é compreender o que que hoje a nossa sociedade nos traz embutido no estatuto. Nos traz uma sociedade que não quer mais chance para ninguém. O Senado fez uma pesquisa em 2008 e quase 80% dos brasileiros é a favor da pena de morte. Então, assim, o Sinase, ele é um dos elementos que pode nos ajudar para compreender que se uma medida sócio-educativa for cumprida em respeito aos direitos fundamentais daquele adolescente, ele terá uma chance maior dele contribuir nessa sociedade por uma sociedade inclusive mais humanizada a partir do exemplo que lhe dá. E as grandes questões que tocam os adolescentes, seja aqueles que cumprem medida em meio aberto como nas unidades, não é só a medida em si, mas é como que a comunidade onde ele vive e geralmente onde ele comete um ato infracional, ela, como esta comunidade, ela tem disponibilidade ou menos em incorporar esse adolescente na vida da comunidade. Na verdade, quando nós falamos que os adolescentes são marginais, é porque nós criamos uma situação de centro e de margem e é interessante porque quando a gente fala em marginal, geralmente a gente fala do filho do outro, né? É, o doutor Paulo Frota dizia que o meu filho é o adolescente, o filho do outro é o de menor. Exatamente. Né? Então, é isto, isso é muito importante no que diz respeito ao estatuto. Então, a partir do momento que nós vivemos o estatuto, olhar como o adolescente que comete um ato infracional, como aquele marginal filho do outro, aí a gente vai dizer que ele tem que ser morto, que a polícia faz bem a colocar na picape e andar o bairro inteiro para todo mundo ver ele, quem é ele. Aí a gente começa... Que três anos é muito pouco. É, quer dizer que, ó, três anos lá dentro é pouco. É, agora gostaria de dizer quem é como adolescente, e aí voltamos, né? A nossa cabeça na história da vida de cada um, quem é como adolescente que consegue sobreviver de forma legal há três anos atrás de grade, porque o centro de... A unidade de atendimento socioeducativo em meio fechado, ela é um espaço socioeducativo na reconstrução, mas fisicamente o adolescente ele é privado de liberdade. Então, eu queria dizer quem é que se lembra da sua idade de 15 anos e quem gostaria de ficar três anos preso com a sua liberdade limitada. E nós não vamos esquecer que a adolescência é um momento da vida excepcionalmente bom no que diz respeito a isto, exatamente a IEVI, a vivência, por exemplo, da sexualidade, né? A gente, quem está fora... Das descobertas. Das descobertas. Quem está fora, a vida vem de forma natural. E quem está lá dentro? Então, assim, eu queria dizer que o SINASE, ele não é, hoje, não pode ser visto hoje como uma lei que vai resolver o problema da violência no Brasil. É uma lei que, para quem batalhou bastante na construção, e o Conando trabalhou muito sobre isso, é uma resposta importante a todo o movimento no Congresso Nacional que diz respeito à tentativa de redução da idade penal. Então, o SINASE, quando foi aprovado, para quem é contra a redução da idade penal, foi um elemento importante, porque agora, com o SINASE, a gente, inclusive, tem uma força maior de discutir com os juízes quais são as responsabilidades deles, de discutir com os gestores quais são as responsabilidades deles. Um dos aspectos interessantes do SINASE é a responsabilização dos gestores. Então, o gestor, ele é obrigado pela lei a contribuir, olha lá, para que aquele adolescente que cometeu um ato infracional retorne, ou então, viva na sua realidade de forma reconstruída. Então, o Dr. Paulo Frotto dizia a verdade e a lei nos dá mais chance para isso. Essa questão de mentalidade toda, seja de gestores, seja da comunidade e adolescentes... E seja da própria família, porque às vezes a família tem um rótulo terrível de chamar o adolescente de aborrecente, como se eles nunca tivessem sido adolescentes e nunca tivessem feito as mesmas coisas. E aí, também, nós temos um aspecto que o próprio SINASE traz como muito relevante, que é o PIA, que é o plano de atendimento individual do adolescente e que justamente dá, ele vem e foca muito claramente a importância da participação desse adolescente e da própria família, porque é um plano que vai justamente o quê? Dá um norte de como essa medida de fato vai ser realizada, que atividades vão envolver, que princípios vão estar envolvendo, quais são os objetivos a serem alcançados, para que de fato essa medida não seja algo ineficaz, não seja algo apenas de repente muito bonito nos princípios que estão sendo propostos pela própria lei ou daquilo que tem sido procurado ser construído historicamente desde a promulgação do estatuto e é mais uma questão que eu quero colocar aqui para vocês, que vem também a cabo, porque inclusive o próprio PIA, o chamado PIA, pode ser inclusive impugnado depois, até mesmo antes do cumprimento da medida, vai ter que ser apresentado, porque ele vai ter ali, a partir do momento que ele é encaminhado para o sistema, terá 45 dias, é muito semelhante, é igual ao prazo da chamada internação provisória e ele vai, sendo requerido pela defesa, pelo Ministério Público, pelo juiz, ele poderá inclusive ser impugnado, e aí eu quero colocar essa questão principalmente para a Anaceli aí, porque como isso já está sendo preparado dentro do ambiente incluído da fundação, porque vai ser um instrumento extremamente importante, seja para o momento do processo, mas também para todo o desenrolar dessa medida socioeducativa, para que de fato a gente possa perceber a participação efetiva como a própria norma evidencia, tanto dos adolescentes, melhor dizendo, como de suas famílias, em todo esse processo de construção e de realmente de execução desse plano e obviamente a repercussão disso na medida socioeducativa. Essa observação do Bruno é muito pertinente, porque só para complementar, Bruno, se se espera um comportamento e uma resposta adequada do adolescente, é necessário também que o poder público dê uma resposta adequada e um comportamento adequado com relação a esse adolescente. Eu vejo o PIA, antes do Sinase, o PIA não foi levado muito a cabo, quando era só uma recomendação normativa, se fazia ou não se fazia, o nosso último encontro em São Luís demonstrou que muito pouco se fazia em todo o Brasil. Quando esse PIA, e eu penso que ele acaba se transformando em vez de um mero plano de atendimento individual, ele é um projeto de vida do garoto para aquela circunstância, para aquela situação de restrição ou privação de liberdade e até mesmo na provisória. E é nesse projeto de vida, e é com esse instrumento, e aí eu vejo o PIA, esse plano, como uma grande ferramenta que nós, executores da política, diante do garoto, diante da sua família, ou de todos aqueles que fazem parte da sua vida, a sua companheira, a sua namorada, os seus namoridos, como eles falam agora, os namoridos, a gente possa afirmar isso como um grande instrumento que ele é capaz ao mesmo tempo de confirmar, inclusive, que aquela medida é a medida certa, é a medida própria para aquele garoto responder ou não, que ele possa progredir. Nós temos situações que se nós formos trabalhar com uma atenção bastante acurada e usando a ferramenta do planejamento, que o plano é um planejamento, ela pode te apontar, inclusive, uma redução de tempo desse garoto dentro de uma medida mais fechada e uma progressão para uma mais aberta, que seria a restritiva semiliberdade ou liberdade assistida. de outro modo, é verdadeiro também. Eu posso ter um garoto que recebeu uma medida de semiliberdade ou direta do juiz para a medida de semiliberdade ou mesmo numa progressão, mesmo tendo progredido, eu posso depois verificar através desse plano efetivamente posto, construído com ele e colocado em prática diariamente, que ele em algum momento não ficou muito claro que ele deveria ter progredido para aquela medida e ele possa ter uma regressão. Penso que essa é uma contribuição metodológica, operativa, decisiva para nós, para qualificar esse atendimento e isso vai concorrer fortemente para a fereição dos resultados. E como os técnicos dentro da fazenda? E como os técnicos estão lidando com isso, a diretoria técnica já na prática, a diretoria técnica tem sido para a diretoria a pauta diária porque esse é o grande desafio nosso dentro da... Eu diria que hoje a fundação não vive tanto o desafio das arquiteturas, dos espaços físicos, das infraestruturas, muito mais a parte metodológica operacional. E principalmente de como que a gente, nós da equipe técnica da fundação, consegue fazer um envolvimento tal com os outros atores que contribuem para a socioeducação. E um exemplo claro disso, quem fica mais tempo conosco? Os professores da educação. Como é que se dá esse processo da escolarização do menino? Isso é decisivo. Como que há o atendimento à saúde desse garoto ter dado? Porque se você tiver educação e saúde, se costuma dizer que o resto tudo se resolve. Eu diria um pouco mais, se você tiver afeto. Se você tiver afeto em educação e saúde, o resto tudo você resolve. Porque o afeto contribui para a saúde substancialmente. Então, nesse plano, eu acho que o plano individual do atendimento, ele também, ele te força, eu diria força um pouco mais, as equipes técnicas. E as equipes técnicas, eu coloco a figura do monitor, por exemplo, o sócio-educador, que eu não consigo chamar de sócio-educador. Eu ainda chamo de monitor por conta da real contribuição que eles dão nesse processo de sócio-educação. Mas isso nos força a uma aproximação. Se eu comparar isso na linha do tempo, eu diria que já evoluímos. Porque nós tínhamos uma conduta e não era só uma visão, não. Era uma conduta de um menino lá, ontem, inclusive, mandava arriscar a nossa equipe, mandava arriscar o projeto arquitetônico que foi apresentado para o novo Cian, onde os blocos, olha como é que a cultura se instala, onde os blocos de alojamentos, eles ficavam lá no final. Foi o que foi apresentado. Ah, mas nós olhamos o padrão Sinase, não. Vocês não olharam só o padrão Sinase. Você colocou aqui, me desculpe, arquiteto e engenheiro, você colocou a sua visão, você botou a sua concepção nesse projeto e pedimos para refazer, arriscamos todo o projeto. Estavam seis blocos, todos lá atrás, à sua frente, o bloco de oficinas de produção, a quadra de esporte e, mais lá adiante, bem na frente, toda a parte administrativa e o corpo técnico. Então, não tem como você fazer uma sócia-educação. Então, veja que uma sócia-educação, ela não perpassa só pela arquitetura, ela passa, inclusive, por essa movimentação dentro dessa arquitetura. O que é que essa arquitetura te diz? É como eu tiver minha casa, minha própria casa, onde eu tenho quartos separados de que cada um tem sua vida de quarto e que eu, muito raramente, me encontro para sentar, para tomar o café, bater um papo e perguntar como foi o seu dia. Na sócia-educação não é diferente. Nós temos que rever, inclusive, essa nossa circulação, essa movimentação de convivência, que eu chamo de convivência. Digo, quanto melhor a nossa convivência, melhor será o resultado para esse garoto. O que ele espera de nós, ele espera de nós, técnicos, operadores da sócia-educação, uma convivência que eles não tiveram lá fora. Entendeu? Não tiveram lá fora. Eles esperam uma melhor convivência conosco. Esse é o maior desafio em linhas gerais para nós. Doutor André, está doido para se posicionar, mas a gente vai falar com ele já já, porque o Pensando Bem vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Pensando Bem está de volta e nosso assunto de hoje é o Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo. E o doutor André tinha uma observação a fazer quando a gente foi para o intervalo. A gente falava do atendimento, da aplicação das medidas, da arquitetura, do espaço de convivência, não é doutor André? É. Eu, na colocação do Bruno sobre o plano do planejamento, o plano de atendimento individual, ele tem, a definição dele, ela não é acaso, é o plano de atendimento individual. A tendência histórica ao receber os adolescentes das medidas é de tratar todos de forma igual. Um dos grandes, esse, esse é um dos grandes diferenciais da medida sócio-educativa. A necessidade de tratar o adolescente de forma individualizada e única. Ele é único naquilo que ele pensa, naquilo que ele fez, ele é único. Então, eu queria destacar que o, a lei do SINASE, naquilo que diz respeito à potencialidade de profissionalização dos adolescentes, que essa é uma das grandes questões, são duas grandes questões, a escolaridade e a profissionalização. A maioria dos adolescentes que comete ato infracional, ele tem baixíssima escolaridade, portanto, pouquíssima potencialidade de se encaixar no atual modelo de sobrevivência que a nossa sociedade tem. Então, a lei, ela impõe, e eu quero dizer para todos aqui, que não foi fácil a discussão com os grandes entes da profissionalização, SEBRAE, SENAI, todo aquilo, o sistema do ERS, quando se discutia com eles, a inserção da responsabilidade deles em relação à profissionalização dos adolescentes, a desvaga dos adolescentes dentro da lei do SINASE. E isso custou muita discussão, seja a nível de negociação, seja com o Congresso Nacional. Então, por que é importante ressaltar isso? Porque, uma das grandes questões que liga a reincidência dos adolescentes é a não perspectiva de ocupação após a medida. E isso seja num adolescente do meio fechado quanto do meio aberto. Nesse sentido, então, o plano de atendimento individual, ele tem uma importância fundamental para respeitar as diferenças dos adolescentes. Vamos fazer um exemplo para compreender. Na unidade de Benevites, tem adolescentes do Marajó, adolescentes de Abaitetuba, adolescentes da Tocantina. Então, esses adolescentes... Com realidades completamente diferentes. Completamente diferentes. Por exemplo, o adolescente do Marajó, ele não vai fazer, não tem proporcionado para ele um curso de mecânica porque lá não tem, não tem um curso para ele ser um operário, porque lá no Marajó não tem indústria. Então, o plano de atendimento individual, ele tem, sim, a função de compreender que o adolescente necessita ser preparado a partir da realidade de um dia onde ele vai retornar. Por exemplo, todas as unidades de internação do Brasil fazem pão. Todos os adolescentes treinando no Brasil aprendem a fazer pão. A minha pergunta é, quantos deles, ao retornar, por exemplo, ao espaço aberto, eles conseguem ser padeiros? Quantos? Quantos? Quase ninguém. Então, o plano de atendimento individual, ele é o diferencial e também nessa linha. ele precisa ser o suporte, e aqui vou entrar num outro viés que eu acho que é importante a gente compreender, de que o adolescente que comete ato infracional, ele tem que ser atendido por todas as políticas de garantia de direito. Não adianta ele ter ser atendido, por exemplo, por uma escola lá na unidade de internação, se ele depois não tem possibilidade de profissionalizar. Se ele não tem uma política, por exemplo, de cuidado com a dependência química deles. Como que ele vai retornar a uma sociedade ou ele vai cumprir uma medida em meio aberto? Tanto é verdade, Ana Célia, que muitos dos que cumprem a medida socioeducativa em meio aberto, deixam de cumprir a medida pelo problema da dependência das drogas. Então, o adolescente e o plano de atendimento individual, ele é exatamente o instrumento para que o adolescente seja analisado, ele participe dessa projeção da vida dele e que todas as políticas afirmativas e direitos que estão presentes no plano de atendimento individual sejam envolvidas na medida socioeducativa. Senão, a gente faz o quê? Corre o perigo de dividir o ser humano e o adolescente em pedaços. Ah, ele vai ter uma boa escolarização lá, mas quando ele vai sair daí, ele vai fazer o quê? Ele pode ter um ótimo curso profissionalizante, mas quando sair de lá, ele vai trabalhar aonde? Então, ele vai continuar, por exemplo, fazendo parte do tráfico de drogas para ele sustentar a sua vida. Porque, veja bem, os meninos e as meninas, isso é importante dizer, a maioria do ato infracional cometido no Brasil, ele tem natureza patrimonial, eles pegam de nós aquilo que eles não têm, eles só pegam de nós aquilo que nós, no nosso sistema atual, não garantimos que eles tenham. Então, ele vai roubar o quê? Vai roubar o celular da ponta da moda, ele vai roubar o tênis Nike, porque é, entendeu? Então, existe um fator que a gente precisa considerar. e se a medida não proporciona um adolescente através do seu plano de atendimento individual, esta, no olhar dele, esta possibilidade dele ter reintegrado esse aspecto, ele vai buscar como ele já buscou antes da medida. Tudo isso, a gente percebe aí muito, dentro dessa questão toda, seja do plano de atendimento, é a possibilidade, ou melhor, até mesmo potencial que há na norma de trabalhar as perspectivas de uma pessoa, porque justamente a partir do momento que a norma dá possibilidade de instrumentos, e é uma das coisas que desde a resolução do Conanda, o Sinase, ele tem uma grande potencialidade que é de proporcionar e de estimular a articulação das políticas. E isso tem que, de fato, ser algo referencial nesse atendimento socioeducativo, mas ao mesmo tempo sabemos também que é um dos grandes desafios do poder público essa interseccionalidade. Talvez seja a maior labuta essa, né? Justamente de potencializar, porque a própria lei vem e fala, como o André já colocou, da responsabilidade dos Senais, do Senat, do Senac, fala inclusive na questão da escolarização que tem um prazo que as redes de ensino, os sistemas educacionais deverão, em um prazo máximo de um ano, a partir do vigor, da vigência da lei, disponibilizar vagas para aqueles que estão no sistema socioeducativo. Como se isso, claro, isso já é algo imperativo constitucional, é óbvio, mas a lei teve que trazer, inclusive, uma especificidade ainda mais clara para que justamente tente colaborar para aquilo que já foi falado até tanto aqui, daquilo que, da repulsa, que às vezes é colocado para esses adolescentes que estão dentro do sistema socioeducativo como se fossem os adolescentes a partes, né? Os segregados, e aí eu quero colocar também essa questão aí dessa articulação, seja do âmbito da saúde, inclusive da atenção integral à saúde que a lei vem e traz, seja saúde mental, seja as questões relacionadas do atendimento médico ambulatorial, ou seja, as questões relacionadas à drogadição, e também dentro dessa perspectiva da profissionalização aí, prevendo realmente a inclusão dentro dos processos aí de aprendizagem e tudo o que possa perceber nesses aspectos aí. Olha, bem anterior à questão do Sinase, se tem na fundação a compreensão de que a socioeducação, na verdade, ela se completa, ela se completa com todas as políticas públicas. agora também há de se se registrar que eu diria que esse é um dos maiores no críticos do ponto de vista que concorre para você ter uma operacionalidade menor, de menor efeito. Por quê? Embora se discuta teoricamente que as políticas, a transversalidade, a complementariedade, que a instituição não é total, ela é incompleta e ela tem que soltar os muros, que esse garoto ele passa temporariamente por uma privação de liberdade, ele precisa retornar ao convívio familiar e comunitário e esse convívio e esse espaço comunitário precisa estar preparado para o retorno desse garoto, essa é uma, eu diria que é o maior no crítico. Tudo que envolve saltar os muros, eu diria que entre muros nós temos menos problemas, menos tensões e menos dificuldade do que saltar os muros com esse garoto. O gerenciamento disso é feito pela fundação. Agora, temos um, nós não temos dentro das políticas públicas de direito, especialmente as básicas saúde e educação e dentro da saúde a saúde mental, essa é mais frágil, a questão do atendimento à saúde mental, nós temos uma fragilidade enorme, existe previsão por parte do governo do estado em seu programa de agenda mínima a construção de mais três centros de atendimento a dependentes químicos, mas hoje nós temos tão somente o CCDQ, que é o centro de cuidados a dependentes químicos, que fica aqui na Marambai, logo na entrada da Augusto Montenegro, mas que nós tivemos muita dificuldade, inclusive, mesmo sendo esfera de governo. Hoje não, nós tivemos que fazer um protocolo de ação para que esse garoto possa ter o melhor atendimento no centro de dependência química. Nós temos convênio com duas instituições não governamentais, que é a Fazenda Embrião e a Fundação Papa João XXIII, ressurreição em Castanhal, para atendimento de internação a tratamento de drogadição. Mas, mesmo assim, nós também temos uma outra dificuldade. O adolescente, para ele, passar de uma medida de privação ou de restrição semiliberdade a uma medida protetiva para tratamento à droga, à drogadição, depende do judiciário. Então, você vê, eu tenho vagas ociosas. Inclusive, como convênio prever para que uma instituição de Fazenda Embrião ou de Fundação Papa João XXI, comunidade terapêutica, como a gente fala, eles aceitam um convênio conosco, há condições que me dizem o quê? Que eles não aceitam receber o pagamento per capita meramente pelo atendimento prestado. Se é um garoto, ele recebe por um garoto. Não, porque ele precisa destinar vagas. Eu tenho que, então, ter no convênio uma previsão e eu pago por aquela previsibilidade de vagas. Colocando claramente, eu tenho cinco vagas na Embrião, cinco vagas na Fundação Papa João XXIII e estamos agora concorrendo para a abertura de novas vagas com a Fazenda Esperança. Nós temos duas Fazendas Esperança, uma que está em melhor condições que a de Bragança e de Abaitetuba, que eles estavam remontando o programa de atendimento de meninos para atender meninas. E nós estamos aguardando esse posicionamento para fazer convênio para atender adolescente sexo feminino. Mas nós também temos essa dificuldade. Então, o que acontece? Uma das grandes dificuldades é que nós temos que atuar de forma sistêmica e de forma sistêmica um organismo depende do outro, da atuação do outro e nós não conseguimos funcionar de forma sistêmica, de forma articulada e em tempos hábis, eu diria. Nós temos uma dificuldade muito grande em relação aos tempos, aos prazos, entendeu? Nós fomos obrigados a criar uma unidade em 2008 para atendimento de adolescente com transtorno mental e em cometimento do ato infracional, mas muito mais em razão da sua saúde mental, o cometimento do ato infracional e que eu tenho um custo altíssimo. Eu tenho um adolescente que é cuidado por 40, 40 servidores públicos. Eu tenho um custo altíssimo, é um garoto, e essa medida não é potencializada. Eu tenho um garoto na medida de transtorno mental, mas não significa que dentro das internações eu não tenha outros adolescentes com a mesma situação. E aí isso não é competência da gestão da socioeducação. É porque adolescente com transtorno mental não precisaria nem estar cumprindo a medida em meio fechada. Em meio fechada. Não, mas não é meio fechado, não é meio fechado. É uma casa, é uma casa normal com quarto, com sala, é um atendimento terapêutico mesmo. E a própria lei deixa muito claro em relação a essa questão que precisam ser obedecidas as diretrizes do SUS. Do SUS. E aí até porque a própria modalidade da internação em alguma forma Não é internação, é. Ou mesmo de algum espaço específico para isso, que na realidade deve ser utilizado a rede SUS para de uma excepcionalidade, mesmo assim ele fala com toda uma equipe interprofissional, com todo um parecer técnico, evidenciar a necessidade ou não de um tratamento diferenciado do que a rede SUS já oferece. Na verdade, existe uma uma estrutura proposta dentro da sócio-educação que é o POE, né? O POE que nenhum Estado ainda não foi habilitado, mas foi proposto enquanto não havia esta habilitação que nós tivéssemos equipes itinerantes. A hora que tu propõe fazer uma formar uma equipe em que tu tragas profissionais que não são da sócio-educação para atuar dentro dos espaços sócio-educativos, aí quebra, aí quebra, porque é muito difícil. Essa é uma dificuldade assim tremenda, é que a gente da sócio-educação na compreensão das demais políticas públicas é coisa de agente da sócio-educação, ou seja, somente servidores da FASEB devem dar conta, quando na verdade não é assim. Agora, o que nós temos feito, temos buscado implementar e tem dado certo? E aí nós precisamos muito contar com a compreensão e eu diria até com a humanidade de alguns gestores. Eu tenho um exemplo aqui que precisa ser dito. Porque na verdade é uma cadeia sócio-educativa, não é uma instituição cuidando. que pode não ser o melhor hospital do Estado na capital, na metropolitana, que é o Hospital Abelardo Santos. e que na figura da sua gestora, da sua gestora, nós conseguimos implantar pela primeira vez na nossa história um atendimento com primazia a tudo que esse hospital pode oferecer, inclusive a saúde bucal. Hoje, os garotos da Fundação têm um atendimento de primazia odontológico no Abelardo Santos. Imagina se ele fosse um hospital de uma mega infraestrutura. E já por contágio, e as coisas acontecem por contágio, por essa atuação do Abelardo Santos, nós conseguimos contagiar o LACEM, que é o laboratório central que faz os nossos exames, e eles próprios discutiram conosco, sensibilizados e contagiados, porque se costuma falar daquilo que não se sabe. Esse é um problema sério da sociedade. Se faz julgamento no escuro, as pessoas não conhecem a sócio-educação, as pessoas não conhecem as possibilidades de um adolescente retornar ao convívio familiar e comunitário em condições consideradas aceitáveis pela sociedade, eu diria, em condições normais como qualquer um outro adolescente. Elas não conhecem e falam sobre isso e fazem julgamento sobre isso. Quando a gente começa a conversar com esses outros atores, o LACEM, por exemplo, para nós, eu diria que foi o maior presente que nós ganhamos. Eles decidiram junto conosco por contágio a fazer a coleta do material para exame laboratorial dentro das internações, foi uma iniciativa deles por contágio, por convencimento. E nós temos esse papel do convencimento também dos outros atores. Nós dissemos aqui que quando a conversa está boa, o tempo voa. Então, a gente chegou quase ao fim do programa e eu queria que vocês falassem, para encerrar, quais são as esperanças e os alentos que o Sinase traz, principalmente com relação a essas medidas socioeducativas, a aplicação dessas medidas e principalmente com relação aos egressos. Que esperanças o Sinase traz para a aplicação mais justa dessas medidas? Eu já quero falar, né? O doutor André estava louco para falar. Eu já estava na meia de chão, se quiser, né? Porque, assim, a questão do egresso, o Sinase tem várias contribuições, mas eu queria destacar essa do egresso uma vez que você falou, porque nós da fundação nós sempre tivemos uma preocupação em trabalhar o egresso. Há quatro anos passados, cinco anos passados, o nosso programa de atendimento e egresso foi extinto. Porque, na visão dos gestores de há cinco anos atrás, a política de atendimento ao egresso seria a competência da assistência. O grupo que assume a gestão a partir de 2011 entende que não. Entende que não tem como. Eu preciso, nós precisamos atuar na prevenção no fluxo da entrada e precisamos atuar quando ele está conosco, que seria o meio do processo e no final do processo e posterior ao processo. porque há sinais e sintomas muito claros dados pelos garotos e só se a gente não quiser perceber que não percebe ou não vê que o garoto dá sinais visíveis de que não basta o cumprimento num prazo temporal de dois anos que a média de permanência do garoto é dois anos. Muito raramente ele chega aos três anos. Muito raramente. É dois anos, dois anos e meio, um ano e oito meses, um ano e dois meses. Tem garotos que evoluem no primeiro seis meses e a sociedade precisa saber disso. Ele não vai ficar três anos trancafiado conosco é humanamente possível e é danoso inclusive a esse ser humano a essa pessoa a esse sujeito de direito. Então nós da fundação nós temos investido muito e temos buscado parceria. O Unipop, por exemplo, hoje é um parceiro em potencial conosco através de um convênio com a comunidade europeia para trabalhar o egresso e foi um achado e eu comemorei muito como gestora que a sociedade civil compunha conosco uma política de atendimento ao egresso e nós apostamos muito nisso. Está certo. O André queria falar um pouquinho, a gente só tem, assim, não tem mais nada de fato, mas a gente queria, não queria deixar você sem palavra. não existe sinais sem dinheiro. Portanto, um apelo forte aos nossos parlamentares de todos os níveis, desde os vereadores até os congressistas nacionais, de que não tem como implementar nenhuma política pública, nenhuma lei sem recurso. E o Brasil precisa pautar a criança e a adolescente no orçamento público. senão, esse sinais vai ficar exatamente aí onde está no papel. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, Bruno, muitíssimo obrigada pela presença, pelas intervenções que me ajudaram muito a apresentar o programa. Doutora Anacélia, André, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Pensando Bem, fica por aqui, na semana que vem a gente volta. Até lá! Legenda Adriana Zanotto